O menino já está até fazendo aulas para hablar. O melhor que você pode fazer como jogador é investir no desenvolvimento pessoal e profissional. O próximo objetivo é aprender Libras, a língua brasileira de sinais. Eu gosto de comunicar com todo mundo que realmente goste de mim. E, obviamente, eu sei que tem pessoas que não conseguiriam falar comigo, não conseguiriam me ouvir. Então, eu poderia, pelo menos, fazer um esforço e saber que isso poderá me ajudar. Não com o Henrique Jorador, isso não tem nada a ver, e sim com a minha pessoa. A consciência social de um menino de 17 anos vai além. Henrique também é incansável no combate ao racismo. E se, de alguma maneira, você sente que quando você fala sobre isso, quando você se pronuncia sobre isso, você está no caminho para combater esse que é um dos principais males da nossa sociedade, um problema péssimo e absolutamente estrutural. Já sofri, mas, como eu sempre falo, minha família sempre esteja comigo. Minha mãe sempre me fala as coisas que quer para mim fazer, porque ela sempre fala para mim que, um exemplo, se o garoto sofre embolir na escola e ele não liga, as pessoas, as mulheres que fazem embolir com ele, não vai ver que está afetando ele, sabe? Minha mãe fala a mesma coisa com o racismo, porque eu sou negro mesmo e não tenho que esconder isso. Minha mãe fala que se eles fizerem eu não ligar e eu realmente não ligo o que eles fazem comigo, porque eu sou negro e não tenho vergonha de mostrar que eu sou isso mesmo. Eu não vou ligar e quanto mais eles fizerem, mais eu vou rir da cara dessas pessoas. Mas uma coisa que eu nunca vou parar é a luta. Estou junto com o Vini, estou junto com o Rodrigo, estou junto com todas as pessoas. Preparem as câmeras, abram bem os olhos e ouçam atentamente a essa joia do futebol brasileiro. Não dá para aprever o futuro, mas os sinais estão por todo lado. É bom registrar.